I, M de maravilhosa Teu nome tem a letra A de amor A letra A de atenciosa Teu nome tem a letra R A letra R é de rosa A letra R é imaculada E pra finalizar no A de amorosa Oh minha mãe, beijo em Maria Te beijo em minha oração Eu sei que no meu dia a dia Eu tenho a tua proteção Tua filha, beijo humildemente Não deixe de me dar a mão Perdoa o meu rosto argentino E guarda sempre no teu coração Maria, Maria Teu nome eu falo toda hora Maria, Maria Amor me de Nossa Senhora Maria, Maria Teu nome eu falo toda hora Maria, Maria É o nome de Nossa Senhora Senhoras e senhora Senhoras e senhora Senhoras e senhora Senhoras e senhora Trouxemos presentes Pra te ofertar Este mundo celeste Azul cor do céu Que protege e guarda Que protege e guarda Teus filhos Senhoras e senhora Senhoras e senhora Rainha Tão linda estás Trouxemos presentes Pra te ofertar